Um ano depois Dinho, 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 dinho Ai, que sono Que dia é hoje Hoje é o grande dia, hoje é o grande dia Esse quatro jovens tá cheio de criança Nem preciso comer, vou diretamente sair Diretamente saindo Hoje é o grande dia Ué, cadê a médica? Estou aqui Ah sim, claro Ela? Sim, claro Só vou chamar Hoje é verdadeiramente o grande dia Ah, ele entrou Ah, eu vou atratar a visibilidade Prontos, bebê Os filhotes, eu quero dizer Uma vai se chamar São gêmeas Gêmeas? Meninas? Gêmeas quer dizer meninas Uma vai se chamar Nina E outra vai se chamar Chica Boa sorte Obrigada Obrigada